Gostei dessa camiseta, hein? Infantaria, os melhores são apenas bons para a infantaria, show! Deixa eu ver quem é esse guerreiro aqui. Olha lá, recebendo o diploma. Deixa eu ver quem é esse combatente. Gostei dessa camiseta, viu, guerreiro? Cadê? Mostra o seu diploma aí. Infantaria, os melhores são apenas bons para a infantaria. Diploma de participação, exercício Santa Bárbara, show! Alto padrão. Você foi militar ou não? Foi? Foi ou não? Não? Mas se tivesse sido, ia fazer que arma? Infantaria, tá aqui, tá no sangue aqui. Mostra de novo a camiseta lá. Show, cara, olha aqui, ó. Bacana, legal aí. Teve um pouquinho de conhecimento de infantaria agora, né? Você já foi ali ver o... Já. Já entrou lá? Se não, leva você de novo. E aquele ali é mais infantaria, tá? Aquele ali, ó. Família toda, milita. Ah, então show de bola. Nota 10 aí, o pessoal aqui recebendo diploma. Parabéns aí pela participação. E daqui a pouco a gente retorna, né? E vai ter na mão agora, hein? Na mão. Isso. Agora nós vamos até a mão? Não, do próximo exercício é na mão. Com certeza vocês estarão convidados. Eu vou estar lá. Se puder, eu volto com vocês também. Show! Falou, Rony. Falou! Tchau. Tchau. Obrigado.